Livro de Jó, capítulo 29, versículo 1, que diz assim, título, Lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E prosseguindo Jó, em sua parábola, disse, Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando levava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira, Os moços beviam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé, Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca, E a voz do seu chefe se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar, Ouvindo-me em algum ouvido, me tinha por bem-aventurança, por bem-aventurado, Vendo-me em algum olho, dava testemunho de mim, Porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, E eu fazia que rejubilasse o coração da viúva, Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, Como manto e diadema eram meu juízo, Eu era o olho do cego e os pés do coxo, Dos necessitados era pai, olha só, Dos necessitados era pai, E as causas de que não tinha conhecimento, Inquiria com diligência, E quebrava os queixais dos perversos, E dos seus dentes tirava presa, E dizia, No meu ninho expirarei, E multiplicarei os meus dias, Como areia, A minha raiz se estendia junto às águas, E o orvalho fazia O assento sobre os meus ramos, A minha honra se renovava em mim, E o meu arco se reforçava na minha mão, Ouvindo-me, Esperavam, E em silêncio, Atendiam ao meu conselho, Acabada a minha palavra, Não replicavam, As minhas razões, Destilavam sobre eles, Porque me esperavam, Como a chuva, E abriam a boca, Como a chuva tardia, Se me ria para eles, Não o crio, Não fazia bater a luz do meu rosto, Se eu escolhi o seu caminho, Assentava-me como chefe, E habitava como rei, Entre as suas tropas, Como aquele que consola, Os que planteiam, Amém, Glória a Deus, Está entre nós a palavra de Deus, E ela permanece no reino da glória do Pai, Todo-Poderoso, E será revelada a igreja, Através do Espírito Santo, Saca agora da tua aljava, Acerta o teu alvo, Que é a nossa mente, Alma e coração, Te pedimos em nome de Jesus, O justo e que vive, Para todo sempre, Amém, Irmãos, Esta palavra aqui, É um lamento, Esta passagem, Esta história, Este conto, É um lamento, De alguém que se abre, Na presença de Deus, Tão certo, De que ele estava, No mais profundo, Mais profunda tristeza, Na mais profunda agonia, Aqui uma história, De um homem que, Por hora, Bem sucedido, Um homem reconhecido, Pela tua grandiosidade, Materialista, E também espiritual, Um homem que tinha, As tuas posses, Um homem que possuía, De tudo, Ou melhor dizer, Seria possuído, Muitas coisas, Na vida, Era um homem, Até então, Afortunado, Um homem de presença, Um homem, Que chamava atenção, Até do próprio diabo, Um homem, Que chamava atenção, Das pessoas, Onde passavam, Um homem que tinha posses, Um homem bem sucedido, Um homem de status, Um homem que tinha, Uma grandeza, Tanto espiritual, Quanto material, Nós vemos aqui, Ao ler esse texto, A preciosidade, Desse ser, O comportamento, Desse grande homem, De Deus, Um homem preparado, Um homem, Que estava aqui, Com muitas posses, Que tinha, Como posso dizer, Ele tinha, Ele era um privilegiado, Um homem que possuía, Um homem que tinha, Animais, Que tinha esposa, Filhos, Um homem que, Até então, A história nos diz, Que, Ele era um homem, Bem posicionado, Na sociedade, Esse texto, Vai dizer, A grandiosidade, Do próprio Jó, Talvez você, Nunca ouviu falar, De uma grandiosidade, Você já deve ter ouvido, Falar, É do filho, Dos filhos, Por melhor dizer, Por dizer, Dos seus camelos, É das suas terras, Da esposa, Um homem que amava a Deus, Era obediente, Consagrava a família, Um homem que era temente a Deus, Mas ele chegou a ser, Irmãos, Ajuda da viúva, Do necessitado, Um homem, Conselheiro, Aqui o texto, Deixa bem claro, Ele se assentava, Como rei, Entre as tropas, Era um homem, Que se assentava, Como chefe, Era um homem, Que esperava, Em si, As pessoas, Ouvindo ele, Olha só, No versículo 21, Ouvindo-me, Esperavam em meu silêncio, Atendiam ao meu conselho, Cobria-me de justiça, E ele se vestia de veste, Como manto e de adema, Era o meu juízo, Eu era, O olho do cego, E os pés do coxo, Dos necessitados, Eu era o pai, A causa de quem não tinha conhecimento, Entendia que iria comigo, A diligência, Então você vê, Que além de ser um homem, Afortunado e de posses, Temente a Deus, Era um homem, Que era exemplo, Para muita gente, E nós sabemos da história, O que acontece com Jó, Nós vamos ficar aqui, Repetindo o tempo todo, Que até a criança da escola, Sabe muito bem disso, Ou até no nosso dia a dia, Olha, Para me enfrentar esse problema, Essa dificuldade, Só tendo a fé de Jó, Então, Todos nós temos esse ditado, Na ponta da língua, Pronto para nós, Esse texto, Essa mensagem, Eu preciso, Estar como Jó, Estou na prova de Jó, Estou tentando ser, Exatamente como Jó, Todos nós, Conhecemos muito bem, Nós conhecemos muito bem, Essa situação, Ou comportamento do próprio Jó, Pois bem, Amada igreja de Cristo, Hoje a palavra veio dizer para nós, Às vezes, Quanto nós, Queremos, Que a nossa vida, Continue naquele processo, E seja longa, Naquele sentido, Às vezes, Nós não conseguimos entender, Por que que a nossa vida, Tem tantos desentendimentos, Se olhar para nós agora, Nesse momento, Eu vou me consultar, Eu, A mim, Irmão André, Eu não sei se o Bruno é assim, A gente está dando o melhor nosso, Nós estamos fazendo a nossa melhor parte, Nós estamos fazendo, O que há de melhor em nós, Plantamos corretamente, Amamos, Entendemos pessoas, Nós nos oferecemos, Como sacrifício, Nós nos doamos, Nós tentamos ver o melhor de Deus, Nesta terra, E abraçar o próximo, Nós queremos ser compreensivos, Nós desejamos, Desejamos, Ser entendidos, Nós desejamos, Viver o melhor, Nós lutamos, Levantamos de manhã, Fomos para o trabalho, Nós acertamos, Os nossos compromissos, Honramos com as nossas obrigações, Respeitamos a nossa esposa, A esposa respeita o marido, Você entende os seus filhos, Você sai de manhã, Para trabalhar, Volta à noite, Você, Às vezes, É até exemplo, De fé para muita gente, Não é assim, Amada igreja? Você é exemplo, Para os teus filhos, Você é exemplo, Para a tua esposa, Você é exemplo, Para as tuas irmãs, Você é exemplo, Para os teus irmãos, Você é exemplo, Na empresa, Você é exemplo, Na rua, Quando dirige, Você é exemplo, Como funcionário, Como patrão, Você é exemplo, Como irmão, Como irmã, Você é exemplo, Como pai, Exemplo, Como mãe, E exemplo, Como filho, E exemplo, Como servo de Deus, Mas, Parece que alguma coisa, Não está dando certo, Parece que eu não estou colhendo, O resultado de quem eu sou, Parece que eu não estou colhendo, O resultado daquilo que eu plantei, Parece que o meu retorno, Está escasso, Parece que o retorno, Que eu preciso receber, Daquilo que eu me entreguei, Não está acontecendo, Parece que eu estou me doando, Mais o retorno que eu esperava, Eu não estou contemplando, Parece aonde eu estou plantando, Talvez não quem possa ver, Talvez, Amada igreja, Nós estamos, Fora do centro, Da atenção de Deus, Talvez, Nós estamos, Esperando uma recompensa, Que não é para esta vida, Você já pensou nisso? Será que nós já analisamos isso? Será que o que eu estou plantando aqui, Nesta terra, Neste momento, Neste dia de hoje, É para a glória? Minha material, Ou é para a glória do pai? Será que o que eu estou fazendo, De fato, É o que Deus se agrada, Para me retornar, E me retribuir, Nesta vida, Ou na vindoura? Será que não foi Deus, Que preparou esta guerra, Para a minha vida, Como fez com Jó, Para que eu, Falasse de Deus, E provasse do teu amor, Amada igreja de Cristo, Será que nós não estamos, Esperando uma recompensa, Que não é para agora? Em outras palavras, A própria palavra de Deus, O evangelho vai dizer assim, A tribulação, A tribulação gera em nós, Experiência, A experiência gera em nós, A paciência, A paciência de esperar, Ter experiência, Passar pelas nossas dificuldades, Que a vida nos oferece, Gere em nós a esperança, É aí que é a base de tudo, Porque o final de tudo, A esperança em mim, Gera o amor de Deus, Para conosco, Porque eu passei, Por esta tribulação, Eu passei, Por a experiência, De viver a tribulação, Eu passei, Pela experiência, Que girou em mim, Paciência, Que é um fruto, Do Espírito Santo, A gentileza, Que é um fruto, Do Espírito Santo, Oh glória, A força, A coragem, O ânimo, A alegria, O prazer de viver, Que também é fruto, Do Espírito Santo, Então adquirimos, Sobre isso, A experiência, A paciência, Que já ganhamos, Da experiência, Logo agora, A esperança, De dias melhores, Entrou no meu coração, Aí entrou, O amor de Deus, Por quê? Eu não neguei, O nome de Deus, Na tribulação, Mas adquiri, A experiência, Eu adquiri, A paciência, E agora, Eu estou colhendo, Na esperança, O amor de Deus, Para a minha vida, E de repente, Nós estamos aqui, Lutando, Para receber, O que não é desta terra, Mas o que é, Para o reino, Da glória de Deus, Igreja, Que nós possamos entender, Que às vezes, Na grande maioria das vezes, A tribulação, Que nós enfrentamos, Aqui o galardão, Não é para essa vida, O galardão, É para a próxima vindoura, Aqui é passageiro, É momentâneo, É um estralar de dedo, Nós estamos indo para o céu, Nós estamos indo para a glória, Aqui nós vamos viver só tormento, O próprio Jesus disse isso, No meio do culto, Nós falamos isso, Pelo Espírito Santo, No mundo, Tereis aflição, Ou seja, O nosso galardão, Não é aqui, Não espere do A, Não espere do B, Não espere de ninguém, Espere de Deus, Para a nossa vida, É Ele que muda sim, Mas permitiu a tribulação, E eu preciso, Adquirir essa experiência, A minha mente, Só abre para o entendimento, Quando eu entendo, O que é de Deus, Para a minha vida, Quando eu entendo, O que é permissão dEle, O que eu estou abraçando, Para a minha alma, E que me faz íntimo, Com Deus de igreja, Oh glória, Que nos faz, Aconchegante, Nos braços de Deus, Acreditando, Que Ele pode mudar, A minha vida, E preparar, O que o meu coração, Deseja, Se você chegou aqui, Não reconhecida, Por ninguém, Ninguém te dá mão, Ninguém te ajuda, Ninguém te ouve, Mas lá no passado, Eu já fui acolhedora, Eu já fui auxiliadora, Eu já fui o que dei conselho, Eu já fui rei, Fui rainha para alguém, Eu já fui porta de providência, Eu já fui boca de Deus para alguém, Eu já fui providência para alguém, Eu já fui canal de bênção para alguém, Agora eu preciso e não tenho, Espere em Deus, Que tem muito mais para te dar, O teu galardão não é aqui, Continue na tua tribulação, Que vai gerar em você, Em nós, Em mim, Todos nós, A experiência, A paciência, E a esperança, Que é o amor de Deus, Do nosso coração, Ah igreja, Não é para esse tempo, Não é, Se o próprio Jesus, Disse que nós aqui, Teríamos aflição, Jó não conheceu Jesus, Jó aqui, Foi só lamento, Talvez, Talvez se ele tivesse conhecido o evangelho, Teria pensado como Paulo, Talvez se Jó tivesse conhecido a Jesus Cristo, O comportamento dele seria diferente, Talvez se Jó tivesse conhecido o próprio Jesus, As palavras dele, Não seria essa que acabamos de ler, Mas seria um pouco mais diferente, Talvez se Jó, Tivesse conhecido o evangelho de Jesus, Passado pelas privações, Que o próprio Paulo passou, Estou procurando aqui, Para falar para você, Talvez tivesse enfrentado momentos, Mais oportunos, E entendido, O que Deus quer para as nossas vidas, O que Deus quer para todos nós, Talvez, Talvez Jó, Quando percebeu que Deus estava o provando, Quando percebeu que ele, Tinha perdido algo da vida, Talvez Jó, Se lembraria do sacrifício de Jesus, E iria dizer como Paulo, Sei estar abatido, E sei também ter abundância, Em toda maneira, Em todas as coisas, Estou instruído, Tanto a ter fartura, Como a ter fome, Tanto a ter abundância, Como padecer necessidade, Tudo posso, Posso todas as coisas, Naquele que me fortalece, Glória a Deus, Paulo, Felipenses 4, 12, Vai dizer isso, Se o Jó, Tivesse conhecido o evangelho, Tivesse conhecido a Jesus, A história dele seria diferente, Ele não teria escrito, Não teria participado deste momento, De Jó 29, A vida dele, Como comportamento cristão, Teria sido diferente, Mas a diferença está em mim e você, Que somos cristãos, Não julgando a Jó, Mas aqui foi descoberto, A fraqueza, Aqui foi descoberto, Que ele é um ser humano, Tanto quanto a mim, Quanto a você, As mesmas fraquezas, Que eu e você, Enfrentamos hoje, O próprio Jó, Pôde sentir na pele, A diferença de Paulo, É que ele estava convertido, E sabia, Tudo posso, Em Cristo que me fortalece, Mas muito entende, Esse tudo posso, Em Cristo que fortalece, Como se ele estivesse anunciando, A benção, A igreja, O evangelho não prega a menção, Não prega a prosperidade, Tudo posso é, Tudo eu sei suportar, A dificuldade, A dor, A fome, Eu tudo posso, Em Cristo que me fortalece, É assim, Estou preparado, Para o que der e vier, Tanto faz, Porque eu estou em Cristo, E aqui não anuncia, Como muitos pregam, Prosperidade, Riqueza, Fortunas, Do evangelho, Eu não estou em isso, O evangelho é renúncia, O evangelho é ter prazer, De ser crente, É ter prazer, De viver Cristo, Como você está aqui, Toda vida, Às vezes de ponta cabeça, Passando por tanta dificuldade, O que alegra o meu coração, É a presença de Deus, Na minha vida, É o Espírito Santo, Tomando conta da minha alma, É o Espírito Santo, Visitando o meu coração, É o Espírito Santo, Alegrando a minha mente, É o Espírito Santo, Abraçando a minha vida, É a palavra que me socorre, E me anima, Você chegou aqui, Toda arrebentada, Parece que te falta força, Te falta coragem, A palavra vem, Pra você dizendo, Levanta, Continua, Não para, Não abate, O seu semblante, Não chore, Não fique triste, Se levante, A mão de Deus, Te abençoará, Ela te ajudará, Portas serão abertas, Da tua vida, E você de repente, Está tudo de pé, Novamente, Por quê? Tudo posso em Cristo, Que me fortalece, O que já passou, Não faz parte deste momento, É passado, O que nós temos que viver, É o daqui pra frente, O agora, O momento agora é esse, Glorifique, Exalte igreja, Engrandeça o nome de Deus, Que é poderoso, E mudar a tua vida, Mudar a tua história, Te restaurar, Te reconstruir, Novamente, Deve ser muito bom, Viver como rei, Deve ser muito bom, Ser o conselheiro, Deve ser muito bom, Ter dinheiro, De sobra, Deve ser muito bom, Ter todos perto, Deve ser muito bom, Arrodeado de pessoas, Onde você distribui, Aquilo que você tem, Mas na hora da necessidade, Muitos de nós, Não dá nem pra contar nos dedos, Porque sobra zero, Você olha pra direita, Pra esquerda, Não tem ninguém pra te ajudar, Pra criticar e falar mal, O teu monte, Pra sentar na plateia, E te acusar de algo, É o que mais tem, Mas viver o teu momento difícil, É só Jesus, Viver as tuas dificuldades, As tuas afrontas, As tuas perseguições, É só o Deus que continua contigo, Quando você sai pra fora da tua casa, Quando o seu pé sai pra fora da igreja, É só Deus que te acompanha, Então não olhe pra ninguém que faz isso, Quem faz isso, Não tem nada de Deus, Tá com o coração seco, Vazio, Pior que você, Não se escandalize não, Igreja, Não ligue pra isso não, O nosso companheiro só tem um, Jesus Cristo, Rei da glória, Amigo fiel e verdadeiro, Tá esperando tapinha nas costas de quem? Sentar na plateia, Pra ouvir a nossa, Pra presenciar a nossa luta, Tem um monte, Mas pra aplaudir a vitória, É só Jesus, Saiba, Que ele é o companheiro de todas as horas, Não te abandona, Toda vez que o seu joelho prostar no chão, E pedir misericórdia a Jesus, Quem aparece na tua vida é ele, Não é o homem, Nem a mulher, Não é o amigo, Nem a amiga, É o próprio Jesus que entra, E faz um milagre na tua casa, Glorifique a ele, A exaltação é toda a ele, Não espere nada da mão de ninguém, Ninguém pode mudar a tua vida, Se não for por permissão de Deus, Deus está com você no vale, No abismo, Na montanha, No inferno, Onde você for, Deus está contigo, E te arranca de lá, Com poderosas mãos, As pessoas foram feitas, Só pra criticar, Mas Deus foi feito, Pra exaltar, Pra ajudar, Pra abençoar, Pra mudar, Pra restaurar, Pra reconstruir, Pra preparar caminhos, Abre porta, Te livrar você das perseguições, Descanse o teu coração, Haja paz na tua vida, Não olhe pra direita, Nem pra esquerda, Jesus Cristo está contigo, Siga no teu barquinho, Mesmo que ele balance, Pra direita, Pra esquerda, Jesus Cristo está contigo, E a tua vida não, Não vai continuar nessa derrota, Que você imagina, Que você está vivendo, A cada instante na tua vida, Você suspira, Pai, Tem misericórdia, A minha ajuda, Ele está te ajudando, Por menos você já tinha desistido, A mão de Deus está na tua, O teu pastor está contigo, Nada te faltará, Esta é a palavra de hoje, Deus seja louvado, Amém.